E aí, manos? Beleza? Hardgamer chegando com mais um vídeo. Vocês me torraram a paciência pra que eu gravasse mais um vídeo de Money Glitch aqui no Need for Speed Heat. E eu acabei tentando fazer um glitch aqui no PS4, não funcionou, não deu certo. Acabei me esforçando que nem um louco, naveguei nas interwebs e acabei encontrando um método pra que você ganhe dinheiro de uma forma limpa, bugando apenas o jogo. Cara, você não vai gastar um minuto fazendo um negócio, então eu vou esperar agora, três segundos. Se inscreve aí, mano. Se inscreve e deixa o like. Vou esperar. Beleza? Beleza? Se inscreve e deixa o like. Beleza. Aqui vai se... O glitch ou bug, eu não sei como eu vou chamar isso por enquanto, mas se consiste em fazer apenas uma coisa, pessoal, é simples demais. E eu acredito que esse bug vai ajudar principalmente quem tá começando no game, tá? Mas se você também tá avançado e tá precisando de grana e tentou Money Glitch, tentou algumas outras coisas que não funcionaram, talvez pra você também vai funcionar. Beleza? Então, se inscreve e deixa o like aí, hein? Ó, conto com vocês, pessoal. Uma 10 mil. Seguinte, eu estou neste ponto do mapa, exatamente aqui. Vocês tão vendo essa rampa? Ela dá 6 mil de recompensa cada vez que você rampa e conclui o pulo, ok? Seguinte, pare o carro nessa posição aqui de frente pra rampa. Você vai precisar de uma velocidade média boa. O ideal seria se você conseguisse os 110 metros pra que você ganhe a premiação total, beleza? E não só você ganha grana, como você ganha RP. Então, isso é importante. Você vai ganhar reputação e dinheiro, beleza? Então, cara, pra quem tá iniciando, até mesmo quem tá avançado no game, isso aqui vai ser bem legal, bem importante. E é bem rápido. Essa é a parte boa. Então, vamos lá, manos. Seguinte, Nitro vem na velocidade. Rampa mais ou menos aqui, ó. Não precisa ser exato também, tá? Pra cair na água, perto da água, ó. Você conclui o pulo e pulo na água. Você voltou atrás da rampa. Vocês viram que grana 16 mil. Eu ganhei a premiação do pulo. O que você vai fazer? Você vai voltando. O Nitro já tá carregando de novo. Vem mais ou menos numa distância que você acha que vai conseguir. E vai de novo. Nitro. Vamos ver se consigo 110 metros agora. Não me acompanha nem a distância, tá ligado? Podem cair mais ou menos aqui, ó. E pula na água. Ganhei mais 4 mil e pouco. E 21 mil. Hard. Eu não quero fazer isso. Eu não quero ficar voltando, correndo, pulando. Mas também daí você não quer nada. Em duas rampadas, em dois pulos que eu consegui, que eu nem concluí, eu nem fiz os 6 mil. Eu já ganhei 9 mil reais. Enfim, 9 mil de grana aqui no jogo. Mais RP. Então eu ganhei reputação e grana ao mesmo tempo. Simplesmente vindo aqui, pulando, caindo aqui e pulando na água. O que acontece, pessoal? O que acontece? O que eu acredito que aconteça, na verdade. Nem eu sei direito. O meu carro não toma dano quando eu caio na água. Tá de dia. É importante. Tem que ser de dia. O meu carro não toma dano quando eu pulo dentro da água. E sempre... Opa, oi, policia. Sempre que o carro dá respawn... Quer ver? Quando eu concluir, vocês vão ver que vai aparecer bem rápido a grana ali, ó. Vai aparecer bem rápido a grana e o RP que eu ganhei. Quer ver? Olha lá. Apareceu, pulou na água. Se você consegue fazer isso antes de sumir a mensagem da grana e a mensagem do RP, dá um bug no jogo e você continua ganhando a mesma coisa rampando ali de novo, tanto em RP quanto em grana. Cara, isso aqui é importantíssimo. Então, acaba sendo um dos melhores glitches e bugs que eu já vi. Óbvio que tem aqueles bugs e glitches que nem do meu querido amiguinho parceiraço LG Games. O LG ensinou. Eu já ensinei, usei umas dicas dele também aqui no canal. Ó, acho que agora nem conclui. Acho que eu fiquei fora do negócio. Tem que aparecer a mensagem, tá, de dia. Não, mesmo assim deu certo. Mesmo caindo bem fora. Eu já gravei aqui no canal dois vídeos de glitch com a ajuda da LG. Então, esse aqui é outro método. Então, tem um glitch que o LG gravou que ainda funciona. Mas tem esse aqui adicional pra quem não tá conseguindo fazer o glitch, pessoal. Passa aqui, ó. Venha aqui, pula e cai na água. O que que acontece? Se eu não cair na água antes do tempo, antes de passar? Vocês veem que eu dou sempre respawn na frente da rampa? Você vê? Eu vou rampar agora pra cair mais longe. Pra cair mais longe, não. Desculpa. Vou rampar pra cair no lugar correto e continuar andando. E depois eu vou simplesmente me jogar na água. Então, é importante vocês seguirem esse passo aqui de rapidinho já cair no rio logo após aparecer a pontuação. Rampei. Beleza. Concluí o objetivo, distância e ganhei os 4.500. Agora eu vou simplesmente pular na água aqui. Mas eu não vou dar respawn atrás da rampa. Ó. Vou dar respawn aqui. Entenderam? Então, se você sempre cair, ganhar grana e ganhar o RP e já pular naquele intervalinho rapidinho de... É só o ângulo. Acerta o ângulo ali que você sempre vai cair, vai ganhar a pontuação e já vai cair na água e já vai dar respawn atrás da rampa. Aí é só você ficar dando ré e rampar, fazendo... Ó, só mostrando pra vocês. Eu não tinha nada. Tô com 43 mil do nada. Então, isso ajuda muito, pessoal. Beleza? Então, se inscreve aí no canal, deixa o like e eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Dicas, tutoriais, séries, provavelmente. Então, é nóis, pessoal. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau.